Oi gente, mais um dia de poesia. Meu nome é Bruno Black e a poesia de hoje é Eu Ser Palavra. Deixa eu separar aqui o livro pra vocês verem. É desse livro aqui. Eu Ser Palavra. Palavra que sai, palavra que entra, palavra que voa, que pisa, que dorme, que acorda, que sofre, que sorri, que vai e que volta. Eu? Eu posso ser tudo que sonho. Mergulhar e não me afogar. Posso e sou aquilo que foi, que é e o que será. Ser? Ser que sonha, que realiza. Palavra que emociona, que racionaliza, que transcende no processo, que renasce como um som, que transmite o necessário e que se faz necessário mesmo em silêncio. Eu Ser Palavra. É fato vitalizado nas linhas dos meus pensamentos. Então, está preparado pra sentir o poeta aí dentro? Aí dentro, como um vinho de sabor refinado? Mas, por favor, não tenha medo de embriagar a alma de palavras, pois a alma cheia de bons frutos é mais próxima de Deus. Bruno Black, tudo de bom, gente. Se tens um dom, seja. Essa foi feita dia 31, de maio de 2007, às 14 horas e 35 minutos. Tchau.